As letras digitadas saíram impessoais, sem as curvas da minha caligrafia. Fora essa modernidade, tudo ali escrito foi fruto das minhas mãos. Lágrimas viraram eufemismos, arrependimentos versos inteiros, dores estrofes minúsculas sem rima. E assim fui, morfema após morfema, desconstruindo tudo o que vi no espelho e tudo o que tocou lá na alma, em tudo o que a língua me permite. Ao fim da página, não precisei mais ser coerente. O que sonho e o que abomino coexistirão para sempre como versões linguísticas do que nunca verão em mim além destas linhas. Alguns dirão que fiz poesia. Eu apenas me desfiz. A CIDADE NO BRASILE Obrigado.